Bom dia pessoal, eu sou o Ricardo e eu sou a Mai e estamos aqui no Parque Nacional Bajara para uma visita, conhecer as trilhas e o bondinho. Vamos lá? Bora! Ferreira da Samambaia, várias trilhas e vamos ver o caminho para o teleférico e para a gruta. Vamos ver. Vamos lá? Vamos dar uma volta logo por aqui, né? Essa rua aqui vem conhecendo com a gente. A gente não conhece. Não conhece nada. Ricardo já veio aqui há muito tempo atrás e era diferente, né? Era totalmente diferente do que estava aqui. A gente esteve aqui há dois anos atrás e estava em reforma. Estava em reforma. Isso, e daí a primeira vez que a gente vem entrando depois da reforma. Então não sei nem para que lado fica. Nada. Nada e se o teleférico está funcionando ou não. Na entrada ali falaram para encontrar com alguns guias aqui que ia passar todos os detalhes. Vamos entrar aqui, conhecer essa exposição. Tem uma exposição de peças que estão pagadas de uma maneira. É bem típico daqui, né? Olha que linda essa naja. Uau! Eles estão à venda, né? Tem preço aqui, ó. O valor dessa peça é 1.200 ou 1.500 ou nada? Tem que ir numa... Tem que ir numa... Eu também ir agora. Meu Deus! Se eu vejo um bicho desse eu acho que eu tenho um infarto. Isso voando em cima de tudo isso aqui. Um assim, eu já tenho. Imagino uma... Ai, Jesus! É Tofauna do Parque Nacional do Baleia. Então... Caralho! Todos esses tem. Vocês conseguem ver? Podem ser encontrados aqui. Répteis. Olha os que tem. E olha. Parece alguns que... Salamandas, iguanas. É. Serpentes. Olha as que tem. Olha. Olha. Venha de tênis. Não faça como a gente que vem só de sandália não. Mas eu acho que com a dela, né? É. Olha. Tem a coral. Falsa coral. Falsa coral. Cipó. Cipó. Eu não queria encontrar nem com essa falsa. Cipó. 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 Trca sortentos de artesanais. Cipó. Olha esses peixes que lindos. pasadas. Essa máscara também está linda, né? 900. 880 udah great. esse aqui. Olha isso aqui para colocar uma luz dentro aqui. Que show que deve ficar. É. Quanto que é isso? 400. 450. 450. U middle 100. 100 more. Vamos continuar mostrando aqui as obras de arte, os trabalhos em madeira, a lenda da Albajara, olha a lenda da Albajara Reza a lenda que existia uma índia que encantava os homens e traziam ela para a gruta e nessa gruta existiam fendas que com encanto se fechavam fazendo com que esses homens nunca mais encontrassem a saída Olha aí, foi essa moça aí, a representação dela na verdade Aqui a representação em maquete Da gruta, com a entrada dela e as salas, sala minotauro Sala do templo, da imagem, do sapo, das maravilhas, sala do funil, do índio, da rosa, sala das cortinas Tudo isso são as entradas que tem por dentro Isso, toda essa parte representa a parte oca da gruta lá dentro A parte que vai andar, as partes maiores e menores da gruta É por isso que se perdiam É muito gigante É, é muito gigante Você vê essa parte do meio, o salão maior, central E aqui existe toda essa parte Isso Então o local... É gigantesco A cabeça de um urso Olha aí como ele seria Existe uma pedra aqui dentro da gruta Que ela tem a semelhança de um homem pendurado E o pessoal batizou essa pedra como caboclo pendurado Você sabe qual é a lenda desse caboclo pendurado? Vamos saber qual é a lenda do caboclo pendurado A lenda é a seguinte É que ele foi caçado numa sexta-feira santa E como castigo ele teve os seus irmãos presos E ficou pendurado preso na gruta Virando pedra Virando pedra É isso Ó Não pode matar bichinho na sexta-feira santa No resto do ano pode, tá? E aqui a linha do tempo do parque Que der custou a chegada dos jesuítas E a morte do parque francisco em 1607 No início do século XVI Isso Aí compra das terras das grutas Compra das terras das grutas Fugiu aqui um barro no século XIX Século XX com o início da visitação É A criação do parque nacional em 30 de abril de 59 Uhum Em 76 A inauguração do teleférico Teleférico é de 1976 Caramba E a criação do Cooper Tour E a ampliação do parque nacional que aconteceu em 2002 Que ano lindo 2002 Que lindo Uau É E vocês ficam com essas imagens lindas dessas obras de arte Um pouco de informação sobre o parque E vamos seguir, né meu amor? Vamos seguir Vamos seguir Aqui tem o mirante do pendurado Mirante primeiro Mirante do pendurado Vamos lá? Bom dia Música Música Gente do céu Que lugar lindo Música 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 Enquanto a gente vai na brilheteria e volta já com a mágica, a gente já vai estar com o ingresso na mão já. Tchau. Conta a história. É o seguinte, a gente chegou, então vou voltar sem ingresso. Voltando sem ingresso, viu? Mas porque hoje é um domingo, a gente chegou e esgotou os ingressos. Esgotado já os ingressos. É só se alguém desistir. Então a gente deixou o nome lá, se caso alguém desistir e chegar, a gente vai lá. Vamos ver então o que a gente... A gente saiu aqui do... Do... Da estação... Da estação de embarque do bondinho. As grutas ficam lá embaixo. Então quem vai para a gruta tem o caminho só ou no bondinho ou então descendo pelas trilhas. Pelas trilhas tem que vir bem preparado, com calçado, com tudo, porque... Com água e tudo. Posso ser até na quarta-feira a gente venha para fazer as trilhas. É, já vem preparado para fazer, para descer pela trilha, sobe por aqui, sobe e desce. Aí depois a gente faz essa trilha também. Isso. Não é? E agora vamos até ali para mostrar para vocês... O início da trilha. O início da trilha da Samambaia e os caminhos, os percursos que tem com a distância. Hoje a gente não vai fazer não, vai ficar para a quarta-feira. Então... Já vem preparado com o tênisinho, com água. Eu vou fazer sim. Eu vou fazer. Hoje não. Eu vou. Hoje não trouxe água. Você não manda em mim. Não trouxe nada. Você não trouxe nada. Não dá certo. Olha aqui. Vamos até... Vamos lá, veja. A gente já quer me mandar em mim. Mirante da Gameleira. 1.250 metros. Apenas. Cachoeira do Cafundó. Olha que legal. 3 quilômetros. Cachoeira do Gavião, 4 quilômetros. E a Gruta do Bajara, 7 quilômetros. Então, como disse, ou você vai por aqui para a Gruta, ou então você vai no teleférico. E vê a Gruta de longe. Mas é melhor ir nos dois. Vai nos dois. Então, vamos os dois. Então, a dica super importante. Escuta. Ele está ali cutucando. Ele faz isso assim, porque ele gosta de cutucar. Sabe que a pessoa gosta de cutucar. Não esqueça a água. Para qualquer uma dessas, até 1.250 metros, até dar um passeio aqui, beba água e traga repelente também. Venha com calçado, correto, né? Correto. Então, hoje a gente veio só para mostrar a entrada. A gente não vai fazer a trilha. Mas é importante que você traga o repelente. E água. E é o seguinte. Existem as trilhas. E você seleciona a trilha que quer. Existe um valor. Cada um tem um valor. Cada um tem um valor. Tem uma distância. Tem de 50, 100 reais. A trilha pode ser dividida até 5 pessoas. Esse valor. Você pega, então, se você vier com um grupo de 5 pessoas, fica mais em conta. E daí você escolhe. Tem trilha para banho. Tem trilha só para até a gruta. São várias trilhas que o pessoal vai te mostrar. E na hora você vai escolher e selecionar a melhor. Mas é bom chegar cedo. Chega às 8 da manhã aqui. 9 da manhã. Para poder conseguir a vaga direitinho. Agendar com o pessoal todo esse passeio. E também o ingresso para o teleférico. Que é gratuito por enquanto. Gratuito por enquanto o teleférico, tá? Voltamos na quarta-feira. Voltamos na quarta-feira. Valeu. Tchau. E aí, meu amor? Estamos agora nas brutas. Não. Ainda vamos entrar no bondinho ainda. Para o bondinho. E olha a vista daqui. Espetacular, né? Vamos lá. Passando a roleta. Tem que o bondinho chegar. Está chegando do lado de lá. Então, tem que ir para o lado de lá, né? Então embarca para lá, né? Não, embarca até aqui mesmo. Ah, é? Ah, porque embarca aqui e vai por aqui, ó. Ah, tá. Achei que embarca era para os lados. Vamos, Ricardo? Vamos. Obrigada. Obrigada. Ai, você me ia deixar descer por causa da igreja. Achei que acordou seis horas para vir dessa vez. Oi, boa tarde. Boa tarde. De que lado é a melhor vista, será? Ali? Melhor vista, é? É aqui. Obrigado. Eu vou acompanhar vocês até. Agora lá, Sebastião. Eu sei que você tem medo de altura, mas... Vamos lá. Não é? Olha lá, parede mais. Olha que legal aqui, olha. Uau! Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha, olha que era pra ter uma cachoeira, eu acho, né? Porque tá seca, eu acho. Aí, eu acho que essa água aqui também, desde o inverno dessa água. Imagina, a gente tem que vir aqui em cima do inverno dessa água. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.